Música Ai, você bateu forte! Mas não era pra bater forte? É pra bater rápido, se perdeu! Eu estou apresentando um programa muito bonito, um programa muito gostoso, que seja um programa Vigora.mix muito carinhoso. Tem alguém aqui? Você tem alguém aqui? Você manifesta-se através do oráculo, manifesta-se usando o espírito do nosso diretor, nosso switcher. Eu achei que você ia pedir pra se manifestar usando a hashtag. Também, também é, porque não. A hashtag é uma coisa muito boa. Por favor, Marcela, oráculo. Opa! Muito gosto. Muito gosto, o oráculo está falando conosco. Tudo bem? Manifesta-se aí, não em forma de espírito, porque a gente tem medo, mas usa a hashtag vírgula.mix, conversa comigo no Facebook, que eu estou vendo a transmissão junto com vocês, e a gente manda aquele salve gostoso pra vocês também. Boa tarde. Vamos dar uma boa tarde aí pra todo mundo, já, Kiti? Sim, é, eu ia cortar o Josme pra falar que os amiguinhos da gente aqui do Twitter são mais importantes que o Josme, né? Não são, não? Não são, não. Olha, já começou o dia assim, fazendo bullying com o menino. Dá pra gente pegar o... Fazer bullying com o menino. Olha o pezinho, até ergui a pata aqui, ó. Que dia é hoje? Terça-feira? Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto de 2016, Hoje é dia 23. Via Láctea. Hoje é dia... Eu sou o número da sorte. Hoje é o dia mais bonito de todos. Coitado do Josme. Por que, Marcela? O Josme quer falar. Porque hoje é dia 23. 23 é dia da sorte. Sim. Significa que o Josme não vai falar. Dia 23 é o meu número da sorte e o número da Marcela. A gente descobriu isso. Desde a escola. Você sabia isso, Josme? Desde a escola, sim. Eu adoro que a gente fica gastando o tempo do programa agora, fazendo nada, aí chega no final, o oráculo fica... Vai, terminou o vídeo de quem se enxergue! A Clara Beatriz, o Caco de Castro, fala sem pensar, né? Só pode. Sério? Sério que você fala sem pensar? Não, eu sou espontâneo. Eu falo, não penso muito. Eu falo, depois eu penso. Você só falou sem pensar naquele jeito que você falou que a Kitty era gorda. Eu não falei isso. Em defesa do Caco de novo. Eu vou tomar água. Chega no próximo, eu vou tomar água. Ele não falou que a Kitty é gorda. Eu adoro colocar o Caco, eu adoro colocar o pessoal na fogueira, que hoje é minha vez. É caríssimo, um Fender quatro cordas super clássico, levou para o cara destruir, né? Mas fala a verdade, ele é o Fli, ele liga para o Fender e fala, oi, me dá um. Gente, para tudo. Para tudo. Eu achei que era o Gorila. Eu achei que era o Gorila. Não fala isso da Musa, da televisão brasileira, a Diva, a Master Blaster. Eu tô rindo, por quê? O oráculo falou assim, 74 anos de idade, eu estava olhando para o computador, eu falei, nossa, o Gorila? Aí eu olhei até a Suzana Vieira. Josme, Josme, eu não tenho paciência com quem está começando. Ela bolinando outro japonês. O Josme. O Igor Penha está falando que o Goku do Dragon Ball Z seria um bom mascote. Nossa, a Marcela acabou de invadir a câmera do Josme. Desculpa, oráculo. A Marcela tem um lance, ela tem uma química aqui no programa, quando eu ficava em pé, eu sempre ficava em pé muito tímido, assim, no canto e me mexia pouco. E o oráculo falava, tipo, ô Josme, anda aí, né? Usa o estúdio. E a Marcela, ela fica tipo... Não para, quieta. Não para. Nossa, você tem a capa de invisibilidade. Cadê a Marcela? Cadê a Marcela? Cadê a Marcela? Meu Deus! E a barriga da invisibilidade. Eu estou com um buraco de fome. Faz de novo? É muito legal. É muito bom, cara. Não, a capa do Harry Potter. Faz uma mágica pra gente. Faz como se estivesse no filme mesmo. Dá um tapa no Caco sem ele ver que é você. É que depois volta o meu vestido. Então vai. Olha a enquete na tela aí, ó. Gelena em guerra. Isso é maldade, colocar o Gelena pra doer lá, cara. Na boa. Olha, olha essa cara. Olha esse olhar, ó. Olha. Nossa, olha que baixo orçamento. Pera aí. Nossa senhora. Chama o intervalo, Serginho. Vai lá. Sensualizando, por favor. Fica ligado aí, hein, rapazes e garotas. Mostra, mostra o tanquinho. Oi? Mostra o tanquinho. Não, até parece. Não, até parece. Eu vi uma amiga meio que reclamando... Gésbio acabou de passar. Gostaria de agradecer todos que fizerem esse momento possível. Em especial, essa redação maravilhosa. Aplausos. Esse prêmio também é de vocês. Isso aqui também é de vocês. Estamos de volta. Olá, molecotes. Estamos de volta. Use a hashtag vírgula ponto mix. Tá tranquilo? Tá confortável? Peguei o ponto certo. Menina, eu dormi de mal jeito essa noite. Você tá fazendo um bem tão bom. Ó, aqui. Agora já ficou ruim. Vai imitar falar do Top 3 imitando o Fausto Silva? Desafio lançado? Não, eu vou falar normal. Desafio lançado? Não. Ah, não, não, não. Faz o Faustão, Gabs. Vai. Você que tá com o bigodão. Essa fera aí, meu. É só. Então, Faustão, cara. Desiste, velho. Desiste. Fiz fazer essa dança porque parece que eles têm mola. Eles ficam o tempo inteiro só aqui, assim, ó. Me cobre, me cobre pra não aparecer. Vocês conseguem fazer o que eles estão fazendo ali? Que eu não consigo. Eu tô tentando, mas não. Eu tô escondido atrás da maçã. Um outro desafio que propõe é o Caco de casa dar um selinho no Josme KKK. Meu Deus. O Caco gostou, né? Eu não queria falar nada, mas eu acho que ali ficou bem, assim, não sei. Acho que alguém planejou isso. O Mal Jósca, aquele. O Josme tá super... Vamos chamar de quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue?